No Saber Direito desta semana, você vai acompanhar um curso sobre Direito Processual Penal. Durante as cinco aulas, o professor Marcos Gusmão vai falar sobre os ritos Ordinário, Sumário e Sumaríssimo, além de tratar do rito do júri e outros ritos processuais. Está no ar a aula 1. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao Saber Direito aqui na TV Justiça. Eu sou o professor Marcos Gusmão e essa semana estarei com vocês aqui para poder trabalhar aí algumas partes do Direito Processual Penal. Que partes serão essas? Nós trabalharemos aí algumas coisas relacionadas principalmente aos ritos processuais, ou seja, como é que cada processo funciona a depender do crime, a depender da pena ou do assunto ali tratado. Como eu falei para vocês, eu sou professor de Direito Penal, de Direito Processual Penal, de Legislação extravagante, né? Tanto em cursinhos preparatórios para concursos, quanto também em preparatórios para o exame de ordem da UAB. Eu também sou advogado e também colaborador aí da TV Justiça já há algum tempo, autor de livros, alguns artigos e também palestrante. Como eu falei, teremos aí uma maratona de cinco aulas ao longo dessa semana, onde trabalharemos aí tanto os ritos ordinários, sumário e sumaríssimo, o rito do Tribunal do Júri, trabalharemos também a Lei 9.099, o rito da Lei de Drogas e por fim, alguns pequenos ritos aí que hoje ainda estão previstos no nosso Código de Processo Penal, porém já caíram um pouco em desuso aí, considerando que o CPP é de 1941 e esses ritos vieram previstos em normas mais novas, normas mais recentes, a exemplo da Lei 9.099 de 1995, dentre outras, tá certo? Então, agora a gente vai começar aí a adentrar um pouquinho no assunto e vamos lá. Veja bem, hoje nós começaremos aí trabalhando um pouquinho os três principais ritos, os ritos aí que são mais conhecidos dentro do nosso Código de Processo Penal. Mas de início, eu preciso te dizer uma coisa, dentro desses próprios ritos, nós vamos trabalhar algumas características que são peculiares deles. Vocês vão ver aí que nos ritos ordinários, sumários e sumaríssimos, nós teremos aí benefícios penalizadores, nós teremos aí alguns atos processuais que existem em alguns ritos e não existem em outros, vocês vão ver aí também situações sobre quantidade de testemunhas e vamos conversando aí, vamos batendo um papo tranquilo. Essa aula, ela vai ter tanto, serve tanto para você que estuda, né, que está aí como acadêmico de Direito, está fazendo a faculdade de Direito, também serve para advogados, outros profissionais, outros juristas já atuantes na área jurídica, mas também, principalmente, teremos aqui um caráter informativo para você aí que assiste a TV Justiça e gostaria de saber, né, conhecer um pouco mais sobre o Direito Processual, saber um pouco mais como acontece o processo, muitas vezes até você vê na televisão e não sabe bem como funciona, como lidar e tudo mais. Hoje, você vai aprender conosco que tanto é que a gente vai buscar aí, trazer um linguajar mais tranquilo, um linguajar um pouco mais mastigado para poder ficar aí mais acessível e bem compreensível para você, tá bom? E aí, vamos lá. Começando aqui a explicação sobre os ritos processuais, você vai ver que o artigo 394 do Código de Processo Penal, ele já começa dizendo para nós, olha, o procedimento, lá está escrito a expressão procedimento, que você vai substituir para mim aí por rito, de fato, tá ok? E olha só, quando ele falar que o procedimento será o comum e o especial, quando ele fala o procedimento comum e o procedimento especial, a diferença básica é a pena e o assunto. E olha só, quando eu falo de rito, do procedimento comum, eu estabeleço que a pena do crime, a pena cominada, e quando eu falo pena cominada, pena abstrata, eu estou falando daquela quando você abre o seu código penal e verifica lá escrito o tipo penal, o modelo típico como está escrito lá, e logo embaixo vem o que a gente chama de preceito secundário. O preceito secundário que está lá, onde ele fala pena, detenção ou reclusão de tanto a tantos anos, ou multa, e multa. Então, aquele preceito secundário é o que vai interessar para nós, para que nós possamos estabelecer qual é o rito pelo qual o crime vai ser processado, principalmente quando nós estivermos tratando aqui do procedimento comum, tá bom? Por outro lado, você vai ver que eu tenho lá o chamado procedimento especial. No procedimento especial, ele chama especial exatamente porque ele trata de assuntos específicos. Então, dentro do nosso código de processo penal, para poder citar aí de uma maneira até mais rápida, você vai ver que eu tenho como ritos especiais, por exemplo, o rito do júri, né, para crimes dolosos contra a vida. Eu vou ter lá também o rito do julgamento dos crimes de calúnia e de injúria por conta da situação julgado por juízo singular. Eu tenho lá o rito do funcionário público, crimes praticados por funcionário público, né, contra a administração pública aí. Então, você vai ver que, olha só a grande diferença. No meu rito comum, é a pena que vai estabelecer qual é a ideia. E no meu procedimento especial, vai ser o assunto. Então, já grava essa, porque esse pontapé inicial já ajuda a gente a entender um pouco sobre as coisas. E aí, seguindo a ideia. Quando eu falar sobre procedimento comum, portanto, você vai ver que o procedimento comum, segundo o código de processo penal, né, o artigo 394, logo o caput, logo ali a parte inicial dele, ele vai contar para nós que o procedimento comum, ele poderá ter os itos, né, ordinário, sumário e sumaríssimo. E logo no parágrafo primeiro do artigo 394, logo abaixo, aí ele vai estabelecer para a gente que será ordinário, sumário e sumaríssimo a depender da pena. Então, você vai ver que o que eu disse agora há pouco, que em relação à situação da pena, você vai ver que no rito comum, é ela que vai definir qual o rito que vai ser processado e julgado aquela determinada infração penal. Então, veja. Lá no 394, então, no parágrafo primeiro, os incisos dele vão informando para nós, primeiramente, o rito ordinário. E no rito ordinário, nós teremos o quê? Crimes cuja pena máxima seja igual ou superior a quatro anos. Então, eu vou te dar alguns exemplos aqui. Olha só, você pensar comigo aqui sobre os crimes, né, que poderiam ter essa pena aí superior à pena máxima, igual ou superior a quatro, você pode pensar, por exemplo, no crime de roubo, você pode pensar aqui também em crimes como aquele lá da adulteração de sinal identificador, né, de veículo automotor, de semi-reboque ou reboque, que teve alteração recente, logo no ano de 2023. Você vai ver também que encontra aqui crimes como a apropriação indébita e outros. Então, são alguns exemplos para você poder entender aí que quando nós estivermos falando desse tipo de delito, ou seja, pena igual, a pena máxima igual ou superior a quatro anos, então, nós teremos o chamado rito ordinário. E uma coisa eu vou chamar a sua atenção. Quando a gente fala de rito ordinário, o meu rito ordinário, ele é o mais completo de todos os ritos. E o que eu quero dizer mais completo? É porque, de acordo com o parágrafo quinto do 394, ele vai ter aplicação subsidiária a todos os demais ritos. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que quando num determinado rito faltar um certo ponto, ou seja, quando o legislador tiver sido omisso, quando algo precisar ser solucionado num outro rito, seja nos ritos sumários, sumaríssimos, seja nos ritos especiais, a gente suplementa, a gente complementa utilizando o rito ordinário, tá bom? Então, guarda essa de acordo com o parágrafo quinto do 394. O rito ordinário tem aplicação subsidiária a todos os demais ritos. Você vai ver que num determinado momento, numa outra aula, eu vou citar novamente essa situação e você vai entender o que eu quero dizer sobre essa aplicação subsidiária, tá? E aí, continuando, dentro desse sistema, então, você já sabe que o rito ordinário tem o seu momento e o seu acontecimento. E aí, passando a ideia do rito sumário. Quando eu lido com o rito sumário, esse nome sumário quer dizer algo um pouco mais abreviado, algo que caminha de uma maneira um pouco mais célere. Por quê? Porque a gente tem certas reduções de atos processuais aqui. E aqui está uma das diferenças que nós temos entre os ritos ordinários, sumário e teremos entre os sumaríssimos daqui a pouco quando a gente falar. Isso porque você vai ver que o grande objetivo do legislador aqui é fazer com que determinados crimes, a depender do seu potencial ofensivo. E o grande segredo dos ritos está aqui, tá? Está no potencial ofensivo dele. Quando a gente percebe que o legislador, no código processo, ele falou, olha, determinados crimes, determinadas penas, e a depender das penas, ele estabeleceu aí certos graus de gravidade dos delitos. E aí, quando ele fez isso, ele falou, olha, quando eu estiver falando de delitos mais graves, você vai ver que é uma escada. Você vai ver que, quando eu estiver falando de delitos mais graves, bom, eu vou colocar um rito que seja mais completo, um rito mais complexo, entende? Ele é completo e complexo ao mesmo tempo. E você vai ver que, ah, peraí, estamos falando de crimes de médio potencial ofensivo, bom, então vamos colocar um rito que não seja nem muito complexo, nem muito simplificado. Vamos colocar um rito mediano. E aí, a gente dá o nome desse rito mediano de rito sumário, tá? E teremos o rito sumário, esse daqui a pouco a gente fala um pouquinho sobre ele. Mas em relação à ideia do rito sumário, o que eu preciso te falar? É que dentro do rito sumário, algumas situações a gente vai perceber. Olha, primeiramente, o número de testemunhas. No meu rito ordinário, que eu falei agora há pouco, o número de testemunhas que podem ser arroladas serão oito para cada parte. Já no rito sumário, que nós estamos falando agora, nós teremos aí o número de testemunhas de até cinco para cada parte. Então, oito no ordinário, cinco no sumário. E daqui a pouco, três no sumaríssimo, como a gente vai analisar. Mas o que eu quero te dizer? Como é que eu vou saber quando é que um crime será processado pelo rito sumário? Bom, segundo o inciso 2 do parágrafo 1º do artigo 394, ele vai contar para mim que rito sumário será aquele crime cuja pena máxima estiver inferior, estiver abaixo dos quatro anos. Então, prestar bem atenção nesse jogo de palavras, que esse jogo de palavras ele costuma derrubar, tá? Como assim? Porque você vai ver que para estabelecer o ordinário, é igual ou superior a quatro. Então, quatro já está no rito ordinário. prestar bem atenção nesse detalhe. Já em relação ao rito sumário, se tiver quatro, já não está aí. Tem que ser abaixo de quatro anos, tá? Então, para estabelecer o rito sumário, nós teremos aí crimes cuja pena máxima não supere, na verdade, ela esteja abaixo dos quatro anos. Então, presta atenção nesse jogo de palavras aí. Daqui a pouco, nós vamos fazer mais alguns comentários específicos sobre o rito sumário. E, por fim, chegamos ao rito sumaríssimo. E aí, aqui, o legislador fez uma situação interessante. O inciso 3, aí, do parágrafo primeiro do artigo 394, ele contou para nós que, no rito sumaríssimo, não é isso? Nós teremos, então, o rito mais abreviado que tem o sumaríssimo, tá? Nós teremos, então, o tratamento, a lida dos chamados crimes ou infrações penais de menor potencial ofensivo. Acontece que o legislador, diferente do que ele fez do rito ordinário e do rito sumário, aqui no rito sumaríssimo, ele não colocou no CPP a quantidade de pena que vai lidar ou que vai tratar com a ideia do que vem a ser crime de menor potencial ofensivo. E aí, o que aconteceu? Nós ficamos na dependência da criação, então, de uma norma que tratasse sobre os chamados crimes de menor potencial ofensivo. E essa lei é a Lei 9.099, de 1995. Isso mesmo, que você conhece bem, como a Lei dos Juizados Especiais Criminais, tá? Criada no ano de 1995, como eu falei, ela serve para poder tratar, para poder lidar com os chamados crimes de menor potencial ofensivo. E o que vai ser chamado crime de menor potencial ofensivo? Vou colocar a expressão, vou trocar a expressão crime por infração penal, porque você vai perceber que, lá no artigo 61 da Lei 9.099, ele vai contar para mim que serão consideradas infrações penais de menor potencial ofensivo. As contravenções penais, e aí por isso eu estou usando a expressão infrações penais, tá? Infrações penais é um gênero, e dentro do gênero infrações penais, eu tenho os crimes e as contravenções. E você vai ver que, de acordo com o 61, ele começa a dizer, as infrações penais de menor potencial ofensivo serão as contravenções penais e os crimes cuja a lei não tiver combinado pena acima de dois anos. Então, falando de uma forma muito simplificada para você, para ir para o juizado, tem que ser ou contravenção penal ou crime que tenha pena máxima de até dois anos. Ponto final. E assim a gente estabelece o que vem a ser crime de menor potencial ofensivo. E voltando para a ideia do 394, parágrafo 1, inciso 3, você vai perceber que crime de menor potencial ofensivo, então, que vai ser processado segundo o rito sumaríssimo, que, como está dito no Código de Processo, se trata, então, das contravenções e dos crimes cuja a pena máxima não supere dois anos. Beleza. E lembrando o seguinte, uma das grandes diferenças do rito sumaríssimo também, nós vamos ter uma aula aqui específica só sobre o rito sumaríssimo. E você vai perceber que, já para te adiantar, que aqui a quantidade de testemunhas é no número de três para cada uma das partes. Então, você vai ver que, olha lá, rito ordinário oito, rito sumário cinco e rito sumaríssimo três testemunhas para cada parte. Estabelecendo essas principais diferenças, e como eu falei, a brevidade de cada um dos ritos é que faz diferença. Bom, rito ordinário mais completo, rito sumário é aquele rito um pouco mais celere, e o rito sumaríssimo é o super celere de todos. Tanto é que um dos princípios da ideia lá da 9.099, que, como eu falei para vocês, é quando a gente faz acontecer o rito sumaríssimo, você vai perceber, então, que nós estamos falando aí do rito mais breve, né? E a celeridade é um dos princípios que informa o Juizado Especial Criminal. Nós conversaremos ainda sobre isso com mais detalhes depois. E vem comigo aqui. E agora, adentrando um pouco mais na ideia do que a gente tem sobre o nosso rito ordinário, aí a gente vai especificar um pouquinho a mais aí a ideia do seguinte. Olha, estamos com o rito mais completo, os outros ritos, eles até se socorrem, né? Do meu rito ordinário. E aí eu vou ter uma previsão legal do rito ordinário aí, né? Partindo aí do artigo 395 até lá no 405 do meu CPP, lá que está posicionado, é lá que está localizado o meu rito ordinário. E aí quando eu falo dessa ideia do rito ordinário, alguns atos vão se seguindo a ele aí. Você conhece muito bem três principais atos de um processo. Na verdade, talvez assim, popularmente, você conheça dois deles, né? A audiência e a sentença. De repente, seja isso que você conhece. Entretanto, hoje a gente vai detalhar um pouco mais o que acontece aqui no âmbito do meu rito aí de natureza ordinária. Note só. O rito ordinário, ele se inicia da seguinte maneira. Bom, você já sabe, né? A pena máxima tem que ter quatro anos ou mais. E aí, como eu falei, eu tenho aí a apropriação indébita, deu o exemplo do roubo e assim por diante. Tivemos vários ritos aí, vários exemplos, né? E aí, praticando nessa ideia aí, você vai perceber que o rito, então, ordinário, como regra, ele vai se iniciar quando se tratar de ação penal pública. Pública é aquela que é promovida pelo Ministério Público, tá? Que teremos aí o Estado como parte, pessoalizado no Ministério Público. E você vai ver que quando o Ministério Público, então, tem essa prerrogativa, na verdade, tem essa atribuição, a atribuição, lembrando, a atribuição do Ministério Público de promover a ação penal pública, vem lá da Constituição. No artigo 129, no inciso 1 da Constituição Federal, ele vai contar pra mim, olha, compete privativamente ao Ministério Público, inciso 1, promover a ação penal pública, certo? Lembrando que a nossa ação penal pública, ela pode ser aí de natureza incondicionada ou acondicionada. Mas vamos usar o gênero ação penal pública, que é o que interessa pra nós aqui. Então, o rito ordinário, ele começa, então, aí pela denúncia. É isso mesmo. O promotor de justiça ou o procurador da República, dependendo aí da esfera estadual ou da esfera federal, ele vai promover a denúncia. A denúncia é o momento em que ele descreve ali, ó, a seguinte situação. Bom, qual foi o fato criminoso? Quem é que vai ser processado? E qual é o crime pelo qual o Ministério Público almeja a sua condenação? Então, você vê que a denúncia, ela é mais ou menos o que informa, na verdade, ela estabelece quais os limites da nossa ação penal. E aí, note só que, inclusive, interessante até citar isso, que desde 2021, existe uma norma, né, que promoveu algumas alterações em todos os ritos. E, na verdade, não foi nem uma alteração, foi uma inclusão. E acrescentando um determinado artigo a todos os ritos, você vai ver que o legislador proibiu o seguinte, no inciso 1 de todos esses artigos, que no caso aqui do nosso rito ordinário, você vai ver a criação do 394A. E aí ele vai dizer o seguinte, olha, que no curso da instrução, no curso da ação penal e tudo mais, principalmente quando a gente fala de instrução, que lá no artigo 400A é onde está dito o seguinte, para o rito ordinário é onde está escrito assim, aqui, primeiramente, no curso da instrução, no curso da ação penal, nós não poderemos citar, ele diz no inciso 1 assim, fatos não relacionados ao fato em julgamento. O que isso quer dizer? Isso combina com a ideia do que eu acabei de falar, que a denúncia, ela vai estabelecer para a gente a moldura, ela vai estabelecer para a gente o quadro. E toda vez que nós estivermos dentro daquela determinada ação penal, o fato a ser discutido poderá ser somente aquele. Aquele qual? Aquele que o promotor de justiça ou o procurador da república descreveram ali na denúncia. Então você vai ver que ela estabelece o que a gente tecnicamente chama de limites objetivos da demanda. Vem da denúncia, então, os limites do que a gente vai trabalhar ali. E para você que até, às vezes, não compreende essa ideia dos limites objetivos da demanda, na verdade é o seguinte, para falando de uma forma muito mastigada para você, quando a gente fala dessa ideia, eu quero te falar que o assunto aqui é um, o outro a gente conversa outra hora. É mais ou menos essa história, tá? Então o assunto aqui dessa ação penal é esse, ótimo. Então é sobre isso que a gente vai conversar. E o outro assunto, a gente conversa outra hora. É mais ou menos isso que a lei mandou aí no 400A do CPP. E aí, note só, prosseguindo. Então o promotor de justiça faz, elabora lá a denúncia, estabelece os limites da demanda, e aí isso segue para o juiz, antes de ir para o réu. E por que segue para o juiz? Lembrando que nós estamos falando do rito ordinário, tá? Então as regras do rito ordinário estão aí. E aí, note só, quando a gente fala da ideia, então, do promotor de justiça promove, isso segue para o juiz. O juiz, ele vai fazer uma análise muito importante. Além de fazer a análise da legalidade e tudo mais, lembrando que essa competência hoje, né, e aí com o julgado recentíssimo do Supremo Tribunal Federal, onde o Supremo Tribunal Federal entendeu pela constitucionalidade constitucionalidade da previsão do chamado juízo das garantias. É isso mesmo, lá dos artigos 3º A, 3º F do CPP. Isso ficou suspenso durante um tempo, por força de uma liminar concedida aí, mas o Supremo, então, julgou o mérito da ação direta de inconstitucionalidade que tratava desse assunto e definiu que o juiz das garantias é uma previsão constitucional, né? Deram tempo aí de modulação dos efeitos aí de dois anos para a aplicação disso tudo, porém, hoje é entendido como uma previsão constitucional. E por que eu estou falando do juiz das garantias? Porque essa, então lembre-se, o MP, ele faz a denúncia e manda para o juiz. É para esse juiz das garantias que ele tem a competência para poder fazer o recebimento dessa denúncia. E o que é receber a denúncia? Ah, é simplesmente pegar e segurar e ficar lá as mãos? Não. O recebimento, na verdade, é uma verificação que o juiz faz. Lembrando que hoje é o juiz das garantias, tá? Porque a partir do momento em que essa denúncia é recebida, o que vai acontecer? A gente vai ver que os autos são encaminhados para o juízo agora, que vai ser o juízo processante, perante o qual a audiência vai, a ação penal vai tramitar como um todo. Vai ser nele, vai ser a partir dele, que a gente vai ter essa concentração de atos aí, tá certo? E aí, note só, seguindo essa sistemática, você vai perceber, então, que os autos vão à mão do juiz e o juiz vai promover o que a gente chama, então, de recebimento da denúncia. E quando a gente fala de recebimento da denúncia, isso quer dizer que o juiz vai abrir ali a denúncia e verificar a situação que tem ali. E que situação que nós teríamos ali? Bom, vamos ver se o promotor de justiça, ele descreveu aqui o fato criminoso? Porque uma coisa muito importante que o juiz tem que fazer aqui é verificar a possibilidade de o réu se defender. Em outras palavras, ele tem que verificar se aquela denúncia, ela está suficientemente enquadrada para que o réu possa exercer o contraditório e a ampla defesa, certo? O grande segredo, talvez, do Código de Processo Penal, na verdade, da ação penal como um todo, é o exercício do contraditório e da ampla defesa. Então, veja bem, o juiz verifica aquela situação, vê se a denúncia cumpre os requisitos lá do artigo 41 do Código de Processo Penal. O artigo 41, ele é o artigo aí que é o manual de instruções da denúncia. E vai ser também da queixa quando nós estivermos falando de ações penais de natureza privada. E você vai ver que ali na denúncia, o Ministério Público colocou lá e tudo mais, mas aquilo ali, por enquanto, é uma expectativa de ação penal. Por que é uma expectativa de ação penal? Vai virar ação penal? Isso não depende do Ministério Público, isso depende do juiz. Exatamente nesse ato que nós estamos falando agora. E ele, verificando a situação que consta ali daquela denúncia, ele vai fazer aquele checklist do que consta do artigo 41. Bom, o artigo 41, ele vai dizer que o Ministério Público, ele deve descrever o fato criminoso, não é isso? Veja bem o que eu disse, ele deve descrever o fato criminoso. No fim das contas, ele deve contar a história. Não é chegar lá e colocar o artigo, ele está enquadrado nesse artigo. Isso aí ele vai fazer lá no final. É um outro ponto que o 41 coloca. Mas o 41, ele inicia falando sobre isso. A descrição do fato criminoso, ou seja, o Ministério Público está dizendo que o cidadão cometeu um determinado crime, mas a pergunta é, ele cometeu esse crime como? E aí o Ministério Público, então, começa ali a contar. E o juiz vai verificar isso aí. Ah, tudo bem, foi no dia tal, na hora tal, foi tal local, utilizando arma de fogo, utilizando uma faca, utilizando uma navalha, utilizando uma pedra. Ele subtraiu, com vontade livre e consciente da vítima, um celular, R$50. Então, ali ele está, está vendo, ele contando a história? Isso é uma exigência do artigo 41 do Código de Processo, tá? E aí, veja só. Então, o juiz vai verificar isso aí. Por quê? Porque vale lembrar uma coisa muito importante, tá? No processo penal, o réu, ele não se defende daquela capitulação criminosa que é colocada ali contra ele. Ele se defende dos fatos. É isso mesmo. Essa história que eu falei agora, que o Ministério Público tem, então, que contar ali naquela denúncia, quer dizer que ele se defende desses fatos. Então, ele vai dizer, não, não foi com arma, não, não era eu, não, eu não estava lá no dia, não, não foi bem assim, foi de outro jeito, não, não cometi nenhum tipo de violência contra a vítima, não, eu não cometi lesão corporal contra a vítima. Então, ele se defende desses fatos, certo? O que mais? O artigo 41 também exige que na denúncia esteja descrita ali uma qualificação do acusado. No fim das contas, é responder a seguinte pergunta, quem é o réu? Essa é que é a ideia. Então, nós vamos responder ali, falar, quem é o réu? Bom, é fulano de tal, né, com nome, com CPF, com identidade, com endereço. Mas aí vem a pergunta. E se não for possível nós sabermos esse nome completo, esse CPF, essa identidade, como é que a gente vai fazer em relação a isso? Você vai ver que o 41, ele também admite a possibilidade da gente colocar na denúncia, né, do Ministério Público chegar lá e colocar na denúncia, as regras do seguinte, olha, eu não sei o CPF, eu não sei a identidade, mas eu sei inequivocamente quem é essa pessoa pelo apelido, por características físicas ou pelo seu local de trabalho. Então, veja bem, no fim das contas, ou eu coloco na denúncia a qualificação completa, ou eu coloco na denúncia dados que possam me dizer com certeza que nós estamos falando daquela pessoa. É isso mesmo, é que é para a ação penal não ser promovida quando a pessoa é errada, tá bom? E o que mais? E por fim, ele vai dizer para nós o quê? Que o Ministério Público também tem que fazer constar da denúncia qual vai ser o crime pelo qual ele pretende que o cidadão seja condenado. Você vê que quando o Ministério Público coloca essa situação lá e traz essa previsão, você vai notar que um dos grandes segredos do processo penal está aqui. Por que é que o Ministério Público tem que colocar aquilo ali? Vale lembrar só uma coisa importante, tá? A captulação criminosa, ou seja, o artigo que o Ministério Público coloca ali na denúncia, não vincula o juiz. O juiz pode modificar isso depois, é a previsão lá do 383 do Código de Processo Penal, que é um instituto muito conhecido como emendácio, libere. E você vai perceber o seguinte, que o Ministério Público coloca aquilo ali para inicialmente a gente estabelecer duas situações. Número um, a competência do juízo. E número dois, o cabimento ou não de benefícios despenalizadores. Daqui a pouco a gente vai conversar um pouco sobre benefícios despenalizadores, melhor dizendo, cabíveis aqui dentro do rito ordinário. Mas note que, a princípio, eu quero te dizer isso. Estamos lá no artigo 41, só para recapitular, para você não se perder. Estamos dentro do rito ordinário, falando do artigo 41 do CPP, que é o Manual de Instruções da Denúncia, que é o primeiro ato, então, do rito ordinário. Quando nós estivermos falando de ações penais de natureza pública. E veja bem, então, promovida a denúncia, a gente, então, mandou para o juiz, o juiz faz o ato de recebimento. E aqui, eu vou querer te destacar uma coisa muito importante para você prestar atenção. Olha só, a ação penal, ela não tem início com o oferecimento da denúncia. A ação penal, ela tem início com o recebimento da denúncia. Então, se você, alguma vez, ouviu por aí falar assim, fulano de tal se tornou réu na ação penal, quer dizer que a denúncia foi oferecida? Não, quer dizer que ela foi recebida. E é exatamente esse ato que nós estamos falando aqui agora, que é o juiz pegar, verificar a sua regularidade, e então falar, beleza, receba a denúncia, determina a citação, e assim a ação penal segue. Posteriormente, então, a ideia aí, né, do recebimento, o juiz determina a citação do acusado, que no nosso Código de Processo Penal nós estamos em regra, três autorizações para isso. A citação aí, pessoal, que é a regra do processo penal, então tem que fazer tudo possível para poder ele ser citado pessoalmente. Nós teremos também a citação por hora certa, que é quando eu verificar que o réu está se furtando para não receber a citação, ou seja, está fugindo, né, do oficial de justiça. E três, quando a gente verificar que ele está em local incerto e não sabido, ou seja, está em um local que ninguém sabe, se procurou nos endereços que tinham e ele não foi encontrado. Então, sendo assim, citado, então, o réu, lembrando que citação acontece, uma vez, só no processo, em regra, por quê? Porque ali é o primeiro ato, né, de comunicação, o ato que a gente informa ao réu que, a partir de agora, ele está respondendo a ação penal. No fim das contas, a gente, então, completa a chamada relação processual, tá bom? E aí, prosseguindo, feita, então, a citação, a gente passa para a resposta à acusação. E na resposta à acusação, é a primeira vez que o réu vai falar nos autos, é a primeira vez ali que ele vai ter a oportunidade de alegar tudo o que interessa à sua defesa. Ele vai poder alegar preliminares, né, de repente, uma nulidade processual. Ele vai poder alegar aí outros fatos em sua defesa, por exemplo, a existência de um excludente da licitude. Ele também vai poder tratar aí de situações relacionadas a algum tipo de arrolar testemunhas, ele também pode chamar testemunhas. Lembra que aqui é aquela hora, né, que no rito ordinário que nós estamos falando agora, nós teremos oito testemunhas a serem arroladas aqui, tá? Lembrando que o Ministério Público, ele arrola testemunhas lá por ocasião da denúncia. E o réu arrola testemunhas por ocasião da resposta à acusação. E vale lembrar um detalhe importante, tá? Se as testemunhas não forem arroladas por ambas as partes nesse momento, a gente tem um fenômeno chamado da preclusão. Em outras palavras, se não chamar as testemunhas agora, não disser ali na petição os nomes das testemunhas, com o endereço, com a forma como eu posso encontrá-las, eu não posso falar mais nos autos, tá? Então, eu não posso mais falar, peraí, chegou lá na audiência de instrução, eu posso chamar a testemunha? Só se você trouxer por conta e por risco, tá? Porque se não tiver testemunha chamada na denúncia pelo MP ou na resposta à acusação pelo réu, nós não teremos, então, a chance de chamar mais testemunhas ali por escrito, tá bom? Então, se liga nessa. E aí, seguindo. Então, o réu apresenta a sua resposta à acusação, fala o que interessa à sua defesa, ou também não fala, tá? De repente, ele pode preferir falar a sua versão ou citar a sua tese de defesa lá ao final. Isso é uma escolha do réu, tá? Exercer a ampla defesa quer dizer exatamente isso. Quer dizer, eu olhar para a situação e falar, bom, qual é o melhor momento para eu apresentar a minha tese defensiva? Ou, eu quero apresentar tese defensiva ou não quero? Quero ficar em silêncio. Então, o réu faz escolhas, tá? Ampla defesa é ele fazer escolhas. A escolha que melhor atenda ao seu direito de defesa. E aí, continuando. Passado essa fase, a gente chega à fase de instrução. É isso mesmo. Chegamos aí à fase onde falaremos sobre a audiência em si, que é o ato que talvez você mais conheça. Lá na audiência, nós teremos aí situações relacionadas à oitiva de testemunhas, né? Começamos ouvindo a vítima, né? Se for ofendido, como diz a lei, está no artigo 400 aí, a previsão, o manual de instruções, o roteiro da audiência de instrução. Você vê que a regra do Código de Processo Penal é que tudo seja realizado na audiência de instrução e em uma só. Então, a regra do processo penal é que a audiência seja una, tá? Se eu estou falando disso no rito ordinário, que é o mais completo, imagina nos demais, que são mais rápidos. Então, veja só. Então, na audiência de instrução, nós vamos falar aí com o ofendido, né? Vamos ouvir o ofendido, a vítima, se for possível, e se ele ainda estiver entre nós, tá? Porque, às vezes, acontece que ele não está mais. E aí, veja bem. Nós também aí ouviremos, como diz o Código de Processo, nessa ordem as testemunhas da acusação e as testemunhas da defesa, exceto quando eu tiver testemunhas da acusação ouvidas por carta precatória, que aí eu não vou precisar obedecer essa ordem. A carta precatória é quando eu preciso praticar esse ato de ouvir testemunhas em outra comarca, em outra cidade, tá? E aí, note só. Então, ouvimos ali nas testemunhas da acusação, testemunhas da defesa, por que nessa ordem? Para atender o contraditório, não para a defesa. E aí, prossegue. Teremos esclarecimentos dos peritos, possibilidade de reconhecimento de pessoas e coisas, é isso mesmo. Vamos lá botar a foto de todo mundo lá, falar, e aí, você reconhece a pessoa? Quem que foi? Você tem condição de reconhecer? Quem que é o autor do crime? Então, nós teremos essa situação. E passaremos aí, depois disso, as acariações, né? Que é colocar um ali, frente a frente com o outro e falar, bom, e aí? Conta aqui a sua visão. Quando tiver ponto divergente, tá? De repente, uma testemunha, duas testemunhas estavam no mesmo local e uma diz que era de dia, a outra diz que era de noite. Falar, então, peraí que tem alguém que não está falando a verdade. Certo? Então, nós vamos fazer essa acariação aí e colocar um frente a frente, pode ser feita em testemunha e testemunha, réu e réu, réu e testemunha, vítima e testemunha e assim por diante. E aí, chegamos ao ato final da instrução, que é a oitiva do acusado, mais conhecida como interrogatório. Aqui no interrogatório, você vê que o interrogatório é dividido em duas partes. Primeiramente, conforme o artigo 187 do Código de Processo Penal, você vai ver que, primeiramente, eu faço por uma espécie de questionário socioeconômico. Você que já deve ter feito, de repente, um vestibular, alguma coisa aí, ou foi buscar algum tipo de benefício do governo, deve ter respondido no questionário socioeconômico. A primeira parte do interrogatório é muito parecida com isso. Por quê? Porque ali o réu vai falar sobre o seu nome, vai falar sobre alguns documentos e tudo mais, vai falar sobre sua situação financeira, vai falar sobre quais os meios de vida que ele tem, é que não seja o crime, tá? Porque se ele está sentado ali, a gente já sabe que ele costuma levar a vida pelo meio do crime aí. E aí você vai perceber o seguinte, dentro desse sistema, então, nós vamos perguntar algumas coisas desse tipo, o que mais? Vamos perguntar se é casado, não é isso? Nós vamos perguntar quantos filhos tem, vamos perguntar qual é a renda média que ele tem aí, né? A renda mensal média aí que ele tem, para a sua subsistência, a subsistência da sua família. Então, são fatores como esse. E preste atenção no detalhe importante. Quando a gente fala dessa parte socioeconômica, os aspectos sociais do réu, sobre essa parte, ele não pode nem mentir e nem calar, tá? A gente acha muito bem que quando chega no interrogatório, ele pode calar, ele pode mentir e tudo mais. Sobre essa parte, não. Então, sobre a parte social, os aspectos sociais do réu, ele não pode nem calar e nem mentir. Grava isso. Porque na segunda parte, que é o que nós vamos tratar agora, você vai ver que o réu agora, ele pode trabalhar o seguinte, bom, agora é a hora de eu trabalhar a minha versão. Lembra que eu falei que no processo penal o réu se defende dos fatos? É porque essa segunda parte do interrogatório é que é a hora dos fatos. É aqui, nesse momento, em que ele vai poder mentir, contar metade da verdade, metade da mentira, ou não falar nada. Então, é nessa hora que ele tem aí o direito, não é isso, de escolher o que dizer ou se vai dizer, tá? Vale lembrar que quando a gente fala de ampla defesa, ampla defesa é a junção de uma determinada fórmula. São dois elementos que eu junto para ter ampla defesa 100% atendida. É a defesa técnica, ou seja, defendido, profissional, habilitado, advogado, defensor público. E a autodefesa, que é quando ele mesmo poderá apresentar a sua versão sobre os fatos. Lembra? Eu estou sempre falando a mesma coisa, sobre os fatos, versão sobre os fatos, sobre os fatos e tudo mais. Então, guarda essa ideia. E o que mais eu preciso te dizer? Então, terminada essa fase aí de instrução, a gente chega a uma fase chamada de fase de diligências. E na minha fase de diligências, eu vou ver, peraí, a partir agora da instrução, e não pode ser de provas que eu tenha esquecido de fazer lá atrás, eu tenha guardado para fazer depois. Não. O direito brasileiro, diferente de um direito de outros países como, por exemplo, o direito norte-americano, não admite a ideia de, na hora da audiência, eu pegar e apresentar a prova, eu fazer surpresa para outra parte, tá? Não posso fazer surpresa para outra parte no direito brasileiro, no direito processual penal brasileiro, tá? Tudo que eu vou, a ideia da ampla defesa, a ideia do contraditório, ela serve tanto para a acusação quanto para a defesa também, tá? Então, você vai ver que ela é uma mão de duas vias aí, ela serve para todo mundo, ela não está lá falando, não é porque está escrito ampla defesa que é só para defesa não, tá? Não é porque está escrito contraditório que é só que eu vou responder o que vier de lá para cá não. Quem está mandando de lá para cá também tem que observar essa história, e quando eu mando daqui para lá, ele tem que ter o jeito de responder também. Então, a ideia é ampla defesa e contraditório que serve para todo mundo. E aí, veja só, nessa fase que eu estou falando, ou seja, terminou a instrução processual, aí a gente tem, então, fase de diligências. Se na audiência surgir a necessidade da produção de algum tipo de prova, e aí é isso que a gente dá o nome de diligência, aí você vai perceber o quê? Você vai perceber que a gente pode pedir, a acusação pode pedir, a defesa pode pedir, e aí, se o juiz entender que é pertinente, porque inclusive o juiz tem que fazer essa análise, tá? Ele fala, peraí, será que não está tentando utilizar essa diligência aqui só para poder dar uma atrasada no processo? Só para poder enrolar? Se for isso, eu não vou deixar fazer. E a ideia é mais ou menos essa. E aí, note só, ele verifica, então as partes pedem, se for o caso, faz, se for o caso, não faz. E aí, a gente chega à última manifestação do acusado, por ocasião do meu rito ordinário aí, mais conhecida como alegações finais. Em regra, as alegações são feitas na forma oral, é isso mesmo. Tanto o promotor de justiça ou procurador da república, quanto o advogado ou o defensor público, deverão oralmente, lá na audiência, fazer as suas últimas alegações, a sua última manifestação. E aí, você vai ver que o tempo é o seguinte, olha, o Ministério Público tem 20 minutos para fazer isso oralmente na audiência, que podem ser prorrogados por outros 10. E a defesa, do mesmo jeito, tem 20 minutos, que podem ser prorrogados por outros 10. Lembrando que se tiver a figura do chamado assistente da acusação, que normalmente é a vítima ou a família da vítima, nós teremos, então, o acréscimo de 10 minutos aí nesse tempo da acusação, tempo esse que será igualmente acrescentado no tempo da defesa. Apresentada aquela situação ali, vai lembrar que existe uma exceção. Por que eu estou falando que ela é feita oralmente em regra? Porque tem duas situações que autorizam que o juiz, ao invés de deixar fazer ou mandar fazer na audiência, ele determina que seja feito por escrito, mais conhecido como alegações finais por memoriais. E aí, nessas alegações finais por memoriais, que é a última manifestação, que é, chama memoria exatamente porque é por escrito, tá? Vai acontecer a mesma coisa, tá? Só que ao invés de ser falado, vai ser escrito, pronto. No prazo de cinco dias para cada uma das partes, na forma sucessiva. Primeiro a acusação, depois a defesa. Beleza. Então, aqui, se encerra o trabalho, né, do promotor de justiça e do advogado. Porque a partir de agora, vamos lá, alegações finais apresentadas. Se elas forem orais, o juiz sentencia na própria audiência. Se elas forem por memoriais, o juiz sentencia no prazo de dez dias. E aí você vai notar o seguinte. Por ocasião da sentença, então, hoje, para o retordinário, nós teremos aí as regras lá do 387, que é o que traz aí o roteiro da sentença condenatória. Ou do 386, que traz o roteiro da sentença absolutória. Então, eu gostaria de chamar a atenção em cada um deles para o seguinte fato. Quando nós estivemos falando do 387, que está o roteiro da sentença condenatória, desde 2008, o juiz criminal passou a ter uma obrigação. Eu quero chamar a atenção para esse fato. Tem outros detalhes lá, tá? Mas eu quero que você observe bem esse aqui. O juiz criminal passou a ter a obrigação de colocar lá na sentença o chamado mínimo indenizatório. É, ele vai arbitrar um determinado valor que vai servir ou que vai estar lá a título de indenização para a vítima. Só que presta atenção na observação. O juiz, ele estabelece o mínimo indenizatório. Se a parte entender que aquilo ali não está suficiente, ele tem que partir para a esfera cível para poder tentar liquidar aquilo ali, ou seja, tentar alcançar um valor maior. Então, digamos lá que o juiz estabelece, olha, entendo como o mínimo indenizatório aqui e o valor de 20 mil. Ok. Se a parte falar, não, eu acho que tem que ser 30. Se você acha que tem que ser 30, então vai para o juiz cível e lá você liquida um valor maior. Porque aqui na esfera criminal, a obrigação do juiz estabelece o mínimo indenizatório. Lembrando que eu preciso de duas situações aqui que são o seguinte, precisa ter pedido expresso do Ministério Público por ocasião da denúncia e precisa ter instrução específica para esse caso, tá? Em outras palavras, o Ministério Público tem que ter pedido o arbitramento do mínimo indenizatório e tem que existir a coleta, a produção de provas específicas para esse arbitramento mínimo, tá? O juiz não tira da cabeça dele não, tá? Ele tira daquelas provas que são produzidas ali nos autos. Exceto no caso de Lei Maria da Penha, que segundo o STJ, o dano proveniente de Maria da Penha é o que a gente chama de dano em reipsa. É o dano presumido, tá? Não preciso provar nada. Já cometer crime de violência doméstica ou no âmbito da violência doméstica já é dano. Então, eu não preciso provar que houve dano. Houve dano sem que eu precise provar. Isso que a gente chama de dano presumido ou dano em reipsa, segundo o Superior Tribunal de Justiça. E aí, voltando para essa ideia, chegamos nessa fase aí, então, da sentença condenatória. E se ela for absolutória, eu preciso te citar aqui um outro ponto. Porque lá na absolvição, o juiz vai ter que citar qual o artigo ou qual o motivo pelo qual ele está absolvendo. Ah, é porque o réu não praticou o fato ou porque não houve prova suficiente para a condenação ou porque não houve crime, né? Foi uma conduta atípica. Só que o principal que ele tem que analisar ali é o seguinte, a situação da liberdade do acusado. Por quê? Porque a sentença absolutória obriga a concessão da liberdade ao acusado, por mais que o IP recorra. Ah, o IP recorreu. Tudo bem, é um direito que ele assiste. Porém, quando se tratar de sentença absolutória, ou seja, o réu foi absolvido, colocar o réu na rua é uma das obrigações do juiz. Então, ele não vai analisar se sim ou se não, ele vai fazer. É uma imposição legal, tá bom? Essa é a ideia que a gente tem que analisar aí. E aí, um aspecto que eu preciso comentar com você aqui nesse último estirão que a gente tem aí, é o seguinte. Dentro do rito ordinário, e aí eu vou ter a ideia também no sumário, vou ter também a ideia no sumaríssimo, um ponto importante antes de falar esse último ponto. Tudo isso que eu falei em relação ao rito ordinário, como é que vai funcionar a ideia no rito sumário? Bom, nós teremos praticamente as mesmas situações, tá? Nós teremos aí a fase inicial do meu rito sumário, o número de testemunhas reduzida, teremos denúncia também, teremos denúncia. Quer ver um crime que é processado por rito sumário? O próprio crime de hoje é conhecido como associação criminosa. O crime de associação criminosa tem pena de um a três anos. Se você lembra bem do início da aula, para ser rito sumário, eu preciso que a pena esteja abaixo dos quatro anos. A pena máxima esteja abaixo dos quatro anos. E você vai perceber que nessa ideia do rito sumário aí, então teremos uma brevidade maior, porque o número de testemunhas está reduzindo, a audiência obrigatoriamente tem que ser feita também na forma una. Então, assim, muito do que eu falei sobre o rito ordinário tem cabimento aqui no meu rito sumário também. É praticamente diferente aí do número de testemunhas e também da parte aí relacionada a essa maior brevidade ou da, para que seja, né, una na audiência e tudo produzido num só. A previsão do rito sumário, os aspectos específicos em relação a ele, estão dos artigos 531 ao 538 do CPP. Então ele vai trazer para a gente aí esse espectro de artigos aí, tratando especificamente sobre o rito sumário. Uma peculiaridade que eu quero te trazer sobre o rito sumário é o seguinte. O rito sumário, ele vai ser, na verdade, isso aqui é um pulo do gato importante. A gente já sabe que lá no rito sumaríssimo, eu tenho as penas que, eu tenho crimes cuja pena máxima não supere os dois anos. Então são chamados crimes de maior potencial ofensivo. Acontece que quando eu tiver concurso de crimes lá no rito sumário, ou seja, eu tenho aí crimes de calúnia e um crime de difamação no mesmo contexto, eu tenho um concurso material de crimes. Se o somatório das penas máximas ultrapassar os dois anos, eu saio do rito sumaríssimo e vou para onde? Para o sumário. Se eu tiver, por exemplo, aí um crime só lá no rito sumaríssimo, mas ele tem uma causa de aumento, isso acontece muito com o crime de calúnia, por exemplo, que o crime de calúnia tem pena máxima de dois anos, então ele poderia ficar no juizado. Agora, se essa calúnia é feita, por exemplo, por meio das redes sociais ou com o uso da internet, a pena pode ser aumentada até o triplo. Isso vai fazer com que os dois anos estejam superados, não é isso? Se os dois anos estiverem superados, a gente sai das regras do rito sumaríssimo e vem para as regras do rito sumário, tá? Então o rito sumário, ele vai ser meio aplicável, meio subsidiário nessa situação aí. Ele tem um espectro muito reduzido de delitos que são processados mediante ele aí. E a gente vai perceber, então, que talvez uma das grandes peculiaridades dele seja essa, inclusive com previsão legal, é essa situação que eu falei da alteração lá. E outro detalhe, se lá no rito sumaríssimo a gente perceber situações em que a gente vai ver que o nosso rito sumaríssimo, o processo no rito sumaríssimo, ele ficou muito complexo, o réu não foi encontrado para ser citado, também vem para cá para o rito sumário, tá? Lembrando que vem para cá com o cabimento dos benefícios despenalizadores, tá bom? E por último, eu quero te citar, como eu falei aí, o cabimento de um determinado benefício muito novo trazido pelo pacote anticrime chamado ANPP, ou Acordo de Não Persecução Penal. A gente vai ver que o direito brasileiro teve aí um fomento maior a partir do pacote anticrime, mas já vinha a possibilidade desde a Lei nº 9.099, de 1995. E em curtíssima escala, até mesmo o Código de Processo Penal timidamente trouxe algumas situações, como por exemplo no caso do julgamento dos crimes de calúnia e injúria por juízo singular, que é a ideia da justiça penal negociada. Você vai ver que o Play Bargain, como nós percebemos lá nos Estados Unidos, é um instituto que todo mundo já deve ter visto aí em algum filme, né? De repente, ali a acusação combina com um advogado, olha, confissão, e aí a confissão, ao invés de pedir 20 anos, eu vou pedir 12 anos. Então, é essa negociação. No Brasil, eu tenho um pouquinho de diferença em relação a isso aí, porque, por exemplo, no caso do ANPP, eu vou ter que observar quatro requisitos. Primeiramente, não pode ser o caso de arquivamento. Segundo, o réu tem que confessar formal e circunstanciadamente o crime. Terceiro, não pode ser crime com violência ou grave ameaça. E quarto, a pena mínima do delito, ela tem que ser inferior a quatro anos. Preste atenção que ela tem que ser inferior, não é igual ou inferior. Ela tem que ser inferior a quatro anos. E o Ministério Público, então, ele pode combinar comigo o seguinte, olha, lá na própria lei, no artigo 28A do CPP, ele vai dizer quais são os compromissos possíveis. Ele traz um rol exemplificativo, tá? E eu vou te dizer porque que é exemplificativo. Quer dizer, exemplificativo quer dizer que estão escritos alguns lá, mas aí no artigo, no inciso 5, lá do 28A, ele diz que o Ministério Público pode combinar comigo outras situações que sejam também, né, que guardem relação com a infração penal e vão aí resguardar o caráter preventivo daquela situação, o caráter pedagógico da pena. Então, o que ele pode combinar comigo? Ele pode combinar comigo prestação de serviços à comunidade, ele pode combinar comigo a prestação pecuniária, a renúncia voluntária de bens, a reparação de danos ou outra situação que guarde relação aí com a infração penal. A frequência de um determinado curso, por exemplo, a prestação de um serviço num local que seja específico, ah, beleza, foi uma situação no trânsito, então vamos botar você para prestar serviço num local de pessoas que são acidentadas, que sofrem acidentes de trânsito, né, que é para você visualizar aquilo ali, ah, para quê? Para chocar o cidadão, não, é para ele entender que não é para ele fazer aquele tipo de coisa mais. Essa é a ideia que a gente chama de caráter pedagógico da pena, tá, vamos tentar prevenir para que ele não faça mais aquela ideia. E aqui, a gente chega então às etapas finais aí dos comentários sobre esses primeiros ritos que a gente tem, o ordinário, o sumário e o sumaríssimo, com destaque aí para a ideia do acordo de não persecução penal, que é um benefício despenalizador novo e muito presente aí nos nossos ritos atualmente, tá bom? Então, agora, a gente vai aqui responder algumas questões que é para a gente poder aí testar o nosso conhecimento e ver se a aula efetivamente serviu para você. Então, vem comigo aqui para a tela. A quantidade de testemunhas nos ritos ordinários, sumários e sumaríssimos, respectivamente, serão letra A, 3, 5 e 8. Letra B, 8, 5 e 3. Letra C, 5, 3 e 8. E letra D, 5, 8 e 4. Note só, o que é que a questão quer saber de você? Quais são as quantidades de testemunhas de cada um dos ritos? E aí, vale lembrar que, quando nós estivermos falando do rito ordinário, teremos então o quê? Oito testemunhas para cada parte. Lembre-se disso, tá? Porque, ah, são oito testemunhas só para a defesa? Não, são oito testemunhas para a acusação e para a defesa. Cada um tem até oito testemunhas para poder chamar. E um detalhe importante que eu quero que você observe é que, quando a gente fala dessa ideia de oito testemunhas e tudo mais, são oito testemunhas para cada parte, não contadas, aquela que, de repente, o juiz entender como necessária, ou aquelas que não prestam compromisso, que são chamadas como informantes. Em todos os ritos, você vai ver que nenhuma dessas testemunhas está ali contada. Ah, se o juiz entender que testemunhas podem ser chamadas a mais, ele pode chamar? Sim. E extrapolar o número de oito? Sim, porque elas serão testemunhas do juízo, né? De acordo lá com o 209 do CPP. Então, serão testemunhas do juízo. A prova no processo penal, ela é sempre feita, direcionada para o juiz, não para as partes, para o juiz, né? É até certo que, hoje em dia, de acordo com mudanças do CPP e do CPC também, você vê que as provas é para todos, né? Mas, em regra, no processo penal, ela é para o juiz, porque é ele que vai decidir, tá bom? E, lembrando que as testemunhas do juízo e as testemunhas, então, consideradas informantes, que não prestam compromisso, elas também estarão aí, não estarão contadas nesse número, tá ok? Então, tudo isso para ver se você lembrou da ideia. Vamos lá? Vamos à resposta correta? Tá aí, ó. Oito no rito ordinário, cinco no rito sumário e três no rito sumaríssimo. Vamos para a próxima. O rito que não possui como uma das suas fases a resposta à acusação por escrito é A, o rito do júri, B, o rito ordinário e C, o rito sumaríssimo, D, rito do funcionário público. O que eu quero dizer aqui? Quando a gente fala de uma das fases tendo a resposta à acusação por escrito, é que você vai perceber que lá no âmbito dos juizados especiais criminais, e aí você já deve ter desconfiado que eu tenho a ideia do rito sumaríssimo, eu vou ter a ideia de que lá elas são feitas na forma oral, porque a oralidade lá é o que prevalece, tá ok? Então vamos confirmar a resposta? Vem comigo. Tá lá, ó. Letra C, exatamente no rito sumaríssimo, o rito dos juizados, que ela não é feita por escrito, ela é feita na forma oral, tá? E vamos para a nossa última questão. O crime de apropriação indébita, pena, reclusão de 1 a 4 anos e multa, será processado mediante o rito A, ordinário, B, funcionário público, C, crimes contra a honra e D, sumário. Lembrando que aquele quer saber se você conhece e relembra do parágrafo 1º do 394 CPP. E aí vamos à resposta correta? Olha lá. Exatamente, o rito ordinário. Lembra? Quando a pena máxima, na verdade, ela é igual ou superior a 4 anos, tá ok? Bom, pessoal, chegamos aqui ao final dessa nossa primeira aula, onde trabalhamos aí aspectos relacionados ao rito ordinário, sumário e sumaríssimo, benefícios penalizadores, até mesmo alguns julgados dos tribunais superiores, entendimentos que todos os dias são aí analisados e estudados ao longo aí da atuação de todos os dias, tá ok? Na próxima aula falaremos um pouco aí sobre o famoso rito do júri e aí entenderemos aí várias nuances importantes sobre ele e situações que os tribunais superiores também já decidiram e assim por diante, tá ok? Então vou convidar você para estar conosco aqui nas próximas aulas. Como eu falei, eu sou o professor Marcos Guzmão e ao longo dessas aulas aí, né, trabalharemos os nossos ritos processuais penais. Eu te aguardo na próxima. Até mais! Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail pra gente, saberdireito.stf.jus.br Você também pode estudar pela internet. Acesse o nosso site, radioetvjustiça.jus.br Ou pode rever as aulas no canal do YouTube, arroba, rádio e TV Justiça. Acesse o nosso site, radioetvjustiça.com Acesse o nosso site, radioetvjustiça.com